Olá, HP Gentes! Tocador de violoncelo. Nesse vídeo eu vou fazer um review dos nossos cases Tartan EVA para violoncelo. Esse case Tartan é uma excelente opção para você, violoncelista, que deseja proteção maior que a capa e um preço menor do que os cases de fibra. Ele tem 5,4 kg, então um peso bacana, e ele é feito com esse material que é o EVA. O EVA é um tipo de material, eu não sei dizer, tipo um emborrachado. Protege bastante o violoncelo, é bonito, estiloso, e alguns detalhes desse estojo que são bem legais. O zíper, ele é todo fechado com zíper, que é diferente dos cases de fibra. Case bem estiloso, todo fechado com zíper. Um detalhe bacana é isso aqui, travamento com senha. Fácil de mexer e também uma proteção a mais. As alças laterais, alça aqui na frente, e as alças das costas, olha que legal. Uns mosquetões de ferro, também super macias, bem legais também. Rodinhas, ó. Internamente, o estojo é fantástico, porque ele tem bastante proteção nas laterais, ó. É o berço certinho do violoncelo, então o violoncelo, ele fica bem acomodado, bem protegido. Ele tem essa alça aqui, ó, pra segurar o violoncelo. Vocês podem ver, o case está em pé e o violoncelo não sai do lugar, tá? Tem uma bolsa aqui atrás, ó, bem legal pra pequenos acessórios, né? Isso aqui também é muito bacana, porque protege o braço aqui, o do violoncelo, né? E espaço pra dois arcos, que é muito bacana, ó, com as tramelas aqui de fechamento. Super fáceis. Então, esse é o case ideal pra você, tocador de violoncelo, que não abre mão de um case, que vai te proteger, você vai poder andar de metrô, colocar no porta-malas do carro, andar a pé, e vai proteger muito bem o seu violoncelo. E se você já usa um case desse, deixa aqui nos comentários a sua experiência, pra outras pessoas poderem também saber. E, se você tem qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários que a nossa equipe responde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri